Ontem à noite, outra colisão envolvendo dois veículos foi registrado na BR-158, aqui em Pato Branco. Informações dão conta de que o Onix foi acessar a rodovia quando sofreu o impacto da Saveiro, que seguia sentido Coronel Vivi, da Pato Branco. No local foram acionados os profissionais do SAMU e do Corpo de Bombeiros. A condutora do Onix não sofreu nenhum ferimento aparente, mas queixava-se de tonturas. Já o condutor da Saveiro assinou o termo de recusa do atendimento médico. Os danos nos veículos foram de média monta. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou a ocorrência.